É, Brasil, o mês tá acabando, mas tem muita box incrível ainda chegando por aqui, e olha só quem tá aqui comigo hoje, sim, Glee Lovers, Believe in Ourself, olha só, a caixa da raposinha tá aqui pra nos prestigiar, embalagem Mara, que veio já na outra edição, tô aqui com essa caixa que tem feito muito sucesso aqui no canal, inclusive tem ficado sempre no top box, Aliás, Brasil, importantíssimo que vocês corram lá na Glee Story, e depois de assinar a sua caixinha da Glee Lovers, já aproveita também pra adquirir muitas novidades que tá chegando lá no site, pra quem não sabe, a Glee Lovers é um clube de assinatura de papelaria, e ela não tem tema, então o que deixa a experiência ainda mais surpreendente, porque não tem nem como a gente esperar algo da caixa, ela sempre surpreende com uma paleta muito interessante, mas assim, sem seguir uma temática específica. Agora vem comigo então, pra gente gravar esse vídeo, pra gente ver tudo que vem nessa caixinha, e vamos ver se esse mês essa lindeza também vai estar na top box. E vamos pro nosso unboxing, Brasil, que eu já tô mega ansiosa. Tá? Ah, ó, aqui ó, prontinha pra gente abrir. Abrindo, a gente já tem aqui um craft super bonitinho, de florzinha, estampada, olha só. Vou tirar o plástico bolha, ai, já tô vendo um item muito legal aqui, Brasil. Brasil, e olha só, essa aqui é a nossa primeira visão dessa caixinha surreal, Brasil. Já bati o olho no furador, já tô empolgada pra mostrar pra vocês, então bora. Vamos começar então, pra gente ver esse clubinho. Eu já vou começar do item que eu bati o olho e amei, que é esse furador da Tilibra. Eu já vou abrir, Brasil, porque é simplesmente assim, ó, surreal ele, de coraçãozinho. Perfeitinho, perfeitinho, pra gente poder usar, pra gente poder curtir aí várias pelezinhas. Eu amo furador, acho que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui, vários usos, mas é claro que vocês acompanharão outros usos também, ó. Ele é bem fácil de usar, que tem a parte onde a gente retira o que foi recortado. Enfim, gente, é perfeito, e é de uma marca que a gente ama muito, que é a Tilibra. Aqui temos, olha só, oiê, amarelo neão, obrigada por fazer parte do nosso clube. Poste uma foto e nos marque, vamos amar. E aqui já veio também com um prendedorzinho, mais o adesivo de fidelidade. Aqui nós temos dois organizadores. Opa, deixa eu desencaixar ele aqui, que veio meio grudadinho. Socorro. Ah, agora foi, ó. Veio um de lua e outro de carinha, uma carinha meio kawaii. Um azul e um cor de rosa. Já gosto, combina super com o meu cantinho. Vou colocar a tagzinha aqui mais pra frente pra gente continuar vendo. Aqui temos um item bem grandão, olha só. Acho que é algo personalizado. Conteúdo exclusivo e apaixonante, tá escrito na etiqueta. Gente, o que será? Ó, conteúdo exclusivo e altamente apaixonante. A Glee sempre coloca coisas personalizadas. Na última edição foi um bloco. Tô até com medo de abrir, porque é bem pesado. Gente, o que será? Só com... Ai, gente, é uma caneca. Olha isso, Brasil. Olha que lindeza que tal essa caneca. Maravilhoso. Uso exclusivo de uma Glee Lover. Ai, que perfeição, gente. Surreal essa canequinha aqui. Olha que maravilhosa. Eu nem gosto tanto assim de chá, mas agora eu quero tomar chá só pra poder usar essa caneca e olhar assim pra mim no espelho e falar, nossa, como essa caneca é linda. Mais foco na missão unboxing, Brasil. Temos aqui também fita marca-texto. Ela não passa pro outro lado, fácil de aplicar. E ela tem 5 milímetros de largura. A minha veio na cor rosa. Ela é como se fosse um corretivo mesmo, porém funciona como marca-texto. Tem uma tampinha. Achei o tamanho super compacto. Gostei. Gosto quando as coisas vêm assim, bem compactas pra gente colocar no estojo, porque fica perfeito. Tivemos também Smart Notes da BRW. BRW, olha só, ele é transparente, Brasil. Ele veio na cor rosa neon e ele é de coração. Aqui, ó, a gente consegue perceber bem o efeito dele no papel, tá vendo? A folha tá aqui por cima do papel. E a gente consegue perceber direitinho o que ele faz. Ele é reposicionável e a gente consegue escrever aqui em cima também. Então, funciona super legal pra quem gosta de ler, pra quem não gosta também, até pra caderno. As minhas alunas, inclusive, elas usam bastante esse post-it pra colocar nos livros que elas vão usar no outro ano. Elas não gostam de deixar o livro rabiscado, então elas usam assim pra poder uma passar pra outra e assim cada uma vai lendo do seu jeito. Super legal. Achei incrível a ideia delas. Inclusive, ó, a ideia da Nicole e da Yasmin do oitavo C. É, é isso mesmo. Bom, pessoal, aqui temos uma fita decorativa. Olha só. Também da Tris. A Tris tá arrasando muito nos lançamentos. Eu já tô, tipo, louca, enlouquecida. Ai, socorro, deixa eu abrir aqui. Pronto, acho que agora foi. Eu gosto muito do tamanho das coisas que a Tris faz, porque são todos muito compactos. Então, a gente consegue facilmente guardar, ó, tá vendo? Olha o tamanhico. Ao mesmo tempo que é bem pequenininho, ele vem com bastante fita. Então, realmente é um item bem bacana pra gente ter no estojo. Aqui, ó, eu acho que é estilo comidinhas, tipo um chá, assim, ó. Acho que vocês conseguem perceber o desenho. Mas depois a gente vai testar lá no Penteste. Eu só não vou testar agora pra gente não perder o fio da meada aqui. Veio também grampeador mini da Tris. Super lançamento. Vem 2000 e vem nessas quatro cores. O dourado, o metálico verde, o metálico azul e o metálico fúcsia, que é o metálico magenta. Vem bastante grampo. E ele é pra grampeador mini, é pra aquele grampeador pequenininho. Que, inclusive, eu já estou vendo aqui dentro deste saquinho. Vamos abrir o saquinho, então, pra gente já conferir, ó. Veio com um adesivo, super bem lacradinho. Além do grampeador, a gente tem outros itens aqui, ó. Então, aqui tem o grampeador de sapinho, que tá muito bonitinho, gente. Ele é perfeito, esse grampeador. Aqui temos duas Stabilo Boss, olha só. O meu veio também, combinando com a paleta dos marcadores, não, perdão, dos organizadores. Ó, na cor neon rosa e na cor pastel do azul. Inclusive, achei que a caixa tá bem nessa vibe, hein? Gostei. Aqui temos corretivo e cola, olha só, gente! Que item surreal! Ele tá fechado, ó, ele tá num plástico bem, bem, bem bacana. É da Atriz. Eu só tinha visto esse produto na gringa. Aqui no Brasil ainda não tinham lançado, assim, de dupla ponta com marca que tem fácil aqui no Brasil. Mas eu acho ele surreal. Eu já tive de outras marcas, mas como eu falei pra vocês, marcas gringas. Que não eram baratas nem fáceis de achar. Eu tô tirando aqui o plástico, depois eu volto as tampinhas, tá? Só pra vocês verem. Mas, basicamente, ele é dois em um. Basicamente não, né? Surpreendentemente, ele é dois em um. De um lado ele é corretivo e do outro ele é cola, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a cola. E aí você pode trocar a tampa, tá? Eu até inverti aqui, mas eu normalmente eu deixo a parte da cola com a tampa transparente, porque eu uso mais. E olha que legal, é cola e corretivo. Então, ele já vem escrito aqui, ó. Tá vendo? Pra você não se perder. Eu me perco sempre, eu sempre abro a tampa errada. Aqui nós temos a borrachinha de cerejeira, que é aquela borracha que a gente consegue ir cortando. Também lançamento da Atriz, tá muito bonita. Essas canetas caríssimas e incríveis da Pentel, que é a Mate Hop. Elas são canetas assim... É Mate Hope, eu acho. Elas são canetas 1.0 e elas são extremamente pigmentadas. Quando eu digo extremamente pigmentadas, eu me refiro a uma pigmentação surreal. Também dentro da paleta da caixa. Finalizamos o nosso saquinho com dois itens, Brasil. Aqui nós temos a lapiseira de ursinho. Olha só, tem um ursinho tipo de gelatina aqui. E aqui nós temos uma caneta 0.7 da... Ai, é a Energel da Pentel e vem na cor roxa também. Muito, muito massa. Muito perfeitinha. Tô vendo um item personalizado por aqui. Ai, que fofura, gente! Olha só! Temos aqui bloquinhos. Deixa eu abrir aqui com o vestilete, que vai que eu rasgo. Ai, socorro! Foi! Esses bloquinhos aqui, eles eram personalizados. Eu vou ver se ele é adesivo ou não. Mas eu acredito que seja. Pelo bloquinho que ele veio. Veio em dois tamanhos... Não, perdão. É, dois tamanhos. Veio dois tamanhos, porém, três opções de bloco. Gente, socorro, que eu tô amassando pra abrir. Ai, Jesus, me perdoa. Ó, eles são bloquinhos. Olha, eles não são adesivos, tá? Eles são só bloquinhos, mas muito, muito incríveis. Também na paletinha de cores da Box. Eu já recomendo que vocês deixem ele assim, ó, mesmo no próprio suporte. Porque como são pequenininhos, é fácil de perder. Porém, quem gosta de usar desmembrado também pode. Olha aqui, Brasil. Temos aqui, ó. Guarde a sua coleção de adesivos da Ropozinha aqui. E aqui, olha só, já temos a nossa cartelinha desse mês. Adorei que venha um envelope próprio, porque mesmo pra mim que guardo em pasta, dá pra colocar esse soquinho dentro da pasta e deixar tudo separado. Particularmente, eu prefiro, porque acho que fica mais organizadinho. Não acabou, Brasil. Temos aqui também apontador de minhau. Olha só, de gatinho. Muito fofo. De patinha. Super, super, super lindinho. Também veio na paleta da caixa. Tris Holic, temos aqui uma régua reposicionável. E ela também vem com esse marca-texto, que também é em fita, mas é uma fita diferenciada. É aquela que a gente coloca em livro, que funciona bem semelhante a uma flag. Mas eu amei que a Tris já colocou numa réguinha, então não fica... Quando termina todas as fitinhas, você tem uma régua pra usar. Não precisa desperdiçar o papel que vem atrás. Achei surreal essa sacada. E já vem com a régua, né, Brasil? Régua é régua, todo mundo usa. Olha só o que temos aqui! Estojo encantado da raposinha. Estojinho, estojinho. Ai, gente, olha isso que veio! Gente, olha isso! O que que é isso? Socorro! Pentel Legítima. Nossa, gente, é uma Energel. Olha só. 0.5. Olha isso! Aqui temos uma Energel e uma Pentel. Ó, ó a pontinha. Olha que elegância dessa caneta. Gente, que surreal. E aqui, a lapiseira da Pentel, aquela mais famosinha. Ela tem um corpo transparente e o grafite é 0.9. Gente, achei fenomenal, assim. Tipo, eu tô me sentindo muito na chiqueza, sabe? Vou até voltar aqui, porque vai que eu derrubo no chão. Olha que elegância! Presente pra ontem. Aqui nós tivemos Seas Jellics e essa daqui é a versão Glitter na cor preta, a roxa, a laranja, a rosa, a marrom e a verde. Eu já testei essas canetas aqui no canal. Elas são muito legais, muito boas, mas é claro que hoje a gente vai fazer a Pentest. Elas são extremamente pigmentadas e a ponta dela, que é 1.0, facilita bastante também a aplicação. Elas não servem pra papel escuro, mas servem pra papel colorido, dependendo da cor, tá? Ai, mentira que veio isso! Ai, meu coração! Olha isso, Brasil! Meu item de milhões, dadá, que eu vi isso aqui na feira e eu queria muito um desse. E olha só, olha como são as folhas. Gente, isso aqui é a tradução de perfeição na minha vida. Mini fichário, capa transparente, essas folhas incríveis que você nem precisa de uma capa própria, porque ele já tá assim, ó, surreal de lindo, tá? Fenomenal, fenomenal mesmo. E pra encerrar a caixa de milhões, nós temos aqui a régua, Brasil. Olha só, essa régua aqui, ela é da BRW, não me cansa de receber ela. Ela é muito funcional, a minha veio na cor transparente e super combinandinho aqui com os outros itens. Bom, vou mostrar pra vocês como ficou a visão total da caixa, com muitos, muitos itens, olha só. Gente, uma caixa surreal. E agora vamos pro nosso pen test com resenha e frescurinha. Vamos lá, então, pro nosso pen test. Eu já vou começar pela fita marca-texto. Rosa neonsaço, super fácil de usar. Agora a fita decorativa. Nessa pegada mesmo que eu falei pra vocês. Chá, bolizinho, bem culinária. Inclusive pra combinar com a nossa xícara, né? Ela tá perfeita, a nossa caneca. Pentel Energel, sempre maravilhosa, com zero defeitos. Vocês já conhecem essa caneta e ela é surreal. A Mate Hop, que não decepciona, Brasil. Olha o tanto que essa caneta é pigmentada. E, ó, no colorido, ela também pega. Vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver como que ela fica aqui no papel escuro. Ah, ó, até que ela pega, Brasil. Ela pega bem, ó. Gente, tô chocada com o resultado. Ela super pega. Olha só, até a rosa, que é mais clara. Gente, eu tô chocada, porque a outra que eu tinha, eu nem testei no papel escuro achando que ela não pegava. Mas ela não só pega, como ela pega muito bem. Olha isso. Nossa, eu tô impressionada real com essa caneta. Eu não sabia do efeito dela no papel preto. Tô, assim, chocadíssima. Essa daqui, sim, eu tenho certeza que não pega no papel preto, que eu já testei, Brasil. Aquela ali, eu tava falando de peculiaridades, mas essa daqui eu já testei. Mas ela é incrível no papel branco, com muito glitter, uma pigmentação surreal. A pontinha dela é muito macia pra escrever. Não é aquela caneta gel que trava. Ela traz pra gente uma pigmentação realmente muito satisfatória. Desliza fácil. E o corpinho dela é a parte que eu mais gosto, porque ele é simplesmente lindo, Brasil. Acho que vocês conseguem perceber que ele é todo trabalhado num transparente fosco, mas também tem um acabamento em glitter. E pausa pra gente ver como que seca a carga aqui, ó. Porque ela tá... Olha isso, gente. Olha como é pigmentada. Eu tô muito, muito, muito feliz com o resultado dessa caneta. Vocês não têm noção. Eu já quero todas as make-offs na minha mesa pra amanhã. Bom, Brasil. Aqui, ó. Marca-texto Estabilo Boss. Em duas texturas pra gente. Vocês já conhecem essa caneta, mas é sempre bom lembrar, né? Adoro esse rosa-leon da Estabilo. Acho que é um dos melhores do mercado. E acho que eu testei tudo, é. Agora vamos pra nossa frescurinha com resenha final. Deixa eu tirar aqui o papel que não é dessa cor, né? Que não é pertencente à box, pra gente poder fazer uma frescurinha legal. Bom, gente, financeiro da Glee nunca decepciona. A gente percebe aqui que a Glee, ela é sempre muito preocupada em trazer pra gente uma box incrível. Com uma experiência que, apesar de não ser temática, é muito satisfatória. No sentido de combinar os itens e trazer realmente novidades. A gente teve muitos lançamentos da atriz. Tivemos também a caneca e outros itens exclusivos da Glee. Que pra mim é legal. Amei a ideia delas colocarem, de ter colocado o envelopinho pros adesivos. Porque realmente é muito mais fácil pra gente organizar. Pausa pra me ver observando e usando a fita que é o marca-texto como fita decorativa. Mas, Brasil, é assim que eu uso as coisas aqui em casa. Adoro criar coisas. Bom, vamos lá. Meu item favorito da caixa inteira. Eu acho que, bom, eu ia falar que era o fichário, né? Porque ele é muito surreal com aquelas folhas coloridas. Eu já tinha visto pessoalmente, era o item que eu queria muito. Mas, depois de testar a Mate Hop, gente, não tem como não amar essa caneta. Porque, olha isso. Eu tô indignada que eu não sabia da existência dela no papel preto. Eu tô assim... Nossa, gente, vocês não têm noção. Eu tô realmente impressionada. Eu sei que parece exagero, mas não é não, tá? É realmente muito, muito, muito amorzinho por ela. Em comparação com a anterior, a anterior foi incrível também, mas essa daqui me agrada mais. Porque eu gostei muito da combinação dos itens. Amei o caderno que veio. Adorei a paleta de cores. E os personalizados também me cativaram. Então, realmente, essa edição me favoreceu muito. E esse item aqui também achei muito legal. Porque eu só tinha conhecido lá na gringa. E aqui, não. Ah, eu não testei o furador pra vocês. Eu vou testar também, porque, né, precisamos. Inclusive, já vou testar aqui na cartelinha da própria Glee. Se fosse pra mim mudar alguma coisa, acho que a única coisa que eu teria mudado... Nossa, socorro, que eu vou testar aqui. Mas será que eu vou conseguir? Não, eu vou testar em outra coisa. Porque vai que eu rasgo aqui, né? Vou testar aqui mesmo, vai. Se fosse pra mim mudar alguma coisa, a única coisa que eu teria mudado é que eu não teria colocado duas lapiseiras. Porque veio a lapiseira da Tris, que foi essa daqui, e aquela outra da Pentel. Eu teria colocado só a da Pentel, que eu já acho que fica, assim, surreal mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Bom, como eu falei pra vocês, elas não têm um tema, mas é muito bem representado. Já estou ansiosa para a próxima, e já quero muito usar meu mini grampeador. E é isso, Brasil. Fiquem aqui com a imagem da Mate Hopper, perfeita no papel preto. Um beijo, e até a próxima.